Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, meus amores? Então, eu decidi gravar um vlog hoje. Eu não sei, assim, eu decidi e eu tô pensando seriamente em gravar um vlog por semana. Não sei se eu vou pegar, tipo, pedacinhos da minha semana, se eu vou pegar tudo de um dia, não sei. Mas todo mundo ficou quieto quando eu comecei a falar aqui em casa. Acho que eles ainda não se acostumaram com essa loucura. Enfim, é... Então, eu não sei porque eu tô rodando, tá? Vou parar. Calma. É... Eu já cheguei do trabalho, cheguei tarde, porque hoje eu me matriculei na academia. Pois sim. Então, esperem vídeos de comprinhas, fitness... Mentira, gente. Já falei, não tirei minha comida, não quero ficar um bruda, não quero ficar... Mas depois eu conto pra vocês sobre. E eu vou fritar pastéis, vou fazer pastéis. Eu tô com meu batom lindo, que eu já contei o nome pra vocês, o Fru Fru da Dylos. E... É... O que que acontece? Eu vou fritar pastéis pro meu... Vou fazer vários pastéis de queijo, de presunto, de carne, de banana, da porra toda. Porque um primo meu, sabe, enjoado, ele fica me enjoando. Você me fez pra comer, né, Dudu? Então, eu vou fazer pra ele e eu tô na correria e eu tenho... Hoje é dia de cronograma capilar e eu vou passar um óleo no meu cabelo. Vou deixar meu cabelo bem oleosinho, vou passar bastante óleo, assim, esquentar bastante. Vou deixar ele um tempo no meu cabelo pra depois, quando eu for lavar, já tá aquela... Já ir dando uma hidratada. Então, um beijo até daqui a pouco. Mua! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu passei batom, batom vermelho de manhã e ele tá... Já comi pra cacete, né, então ele tá só aqui, ó. Gente, eu não gravei mais ontem porque... Por que que eu não gravei mais ontem? Porque eu fiquei de papo aqui com todo mundo e agora eu cheguei em casa, assim, eu trabalho dia de sábado até meio dia. Cheguei em casa morrendo de fome. Só em que o almoço ainda não tava pronto, ó. Ó, então eu comecei a comer o quê? Muitos pastéis, que eu fiz pastel ontem de... E, ó, não fiz a minha ontem, só limpei. Eu fiz pastel ontem de banana, de presunto, de queijo, de carne moída, de salame, da porra toda. Até eu tô aqui tomando um cocô. E eu tô comendo, praticamente assim, pra aguentar e esperar o almoço. Cup noodles! Cup noodles! Adoro, gente. Sou apaixonada, sou viciada. Eu como, tipo, toda hora, se puder. E hoje eu passei um batom vermelho e eu tô tão, assim, desacostumada a passar batom vermelho porque eu tenho usado tanto batom, sabe, vibrante, mate. Eu passei um batom vermelho aos cremosos da Avon. Muito lindo ele, por sinal. Mas, assim, eu fiquei meio assim, tipo... Tô sentindo algo estranho aqui, entendeu? Por isso que eu tô assim, ó. E aí eu tô aqui mexendo, peguei o computador porque eu tô com som, tô cansada. Ainda tenho que fazer as unhas. O bom é que é só pintar porque eu já fiz. O telefone tá tocando. E eu vou comer aqui. Minha mãe acabou de passar. E é isso. Por hora. Mais novidades eu conto pra vocês daqui a pouco. Ah, e eu finalizei também meu cabelo ontem, tá? Normal. É, lavei, tirei aquele óleo porque, na verdade, é uma umectação. Eu acho que é uma coisinha que você fala, com óleo que você esquenta o cabelo, aí já vai nutrindo, hidratando, pererê, parará. Tô com tal de pererê, parará, que tá tenso, né? E aí depois eu lavei com shampoo de... Que era de noz. E é isso. Eu acho que eu vou ver, eu tenho que editar vídeo. Tenho que editar vídeo, tenho que editar vídeos, vídeos, vídeos. Então, até daqui a pouco. Tchau. Oi, eu tô com sol na cara pra porra, eu tô indo pra casa. Porque eu tenho que fazer minhas unhas ainda. E agora eu acho que eu tô me enxergando. Calma aí, eu solto na minha cara. Ai, eu tô andando, eu tô morrendo de vontade de fazer xixi. Ai, putz. Aí a pessoa fala isso assim, rede internacional, né? Gente, olha como a seca tá triste. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Olha. Isso aqui, gente, era um lago. Enorme. Tipo, era um lago que transbordava. E ele tá, tipo, seco. E tem até um barquinho ali, ó. Uma camanha. Assim. E tipo assim, faz parte da minha infância. Eu aprendi a nadar nesse lago. Hoje em dia ele tá assim, ó, seco. Tá uma seca. Dá pro senhor. Mande chuva. Chuva. Assim, que chova o suficiente pra não desbarrancar a casa de ninguém. Mas que chova, gente. Porque a coisa tá feia. Muito feia. Muito, 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 muito feia. E aí me deu uma leve coriza. Que eu agora não sei. E aí eu vou adiantar minha unha. Porque eu acho que eu vou sair à noite pra dançar. Um forró de fundo, né? Normal, porque... Do bar. E é isso, gente. Eu moro assim, ó. Nesse lugar maravilhoso. Que infelizmente tá com uma seca do cacete. Mas assim, eu moro em sítio roça. E eu nasci assim livre. Nas árvores, nos morros. E tudo assim. Eu moro aqui. Não troco meu lugar por nada. Vou pintar minhas unhas. Eu não escolhi o esmalte ainda. Ambas de casco de cavalo. Hum, que esmalte, que esmalte. Não sei. E aí eu, Andressa Tamiris. Olha, Andressa. Show de Sandy e Gil nessa foto aí. Qual essa aqui? Ah, nós fomos a show de Sandy e Gil. Quem é esse aqui? Foi de Tamiris. Tá invadindo meu quarto. Invadindo meu quarto. Bagunça no quarto de Mali. Muito bagunça. Ó, eu pintei mais ruim, gente. Tô enlouquecendo. Vem, vem. Oi, eu tô pronta. Eu ia gravar um Get The Wedding. Get The Wedding. O que você quer? Um Get The Wedding With Me. Mas, como sempre, eu não correria. Vem um monte de gente aqui pra casa. Fiquei toda atordoada. Então, não deu pra gravar. Eu já fiz o meu cabelo. E usei meu... Olha, meu sol tá abaixando aqui, ó. E usei meu, ó. Meu queridinho, oi, zi. Eu tô com uma batoninha do Fru Fru da Dylos. Óbvio, viu, né? Porque ele chegou agora. E eu fiz essa make. Não quis colocar cílios postiços. E porque eu também já tô, né? No auge do atraso. Mas eu tô com aquela preguiça. Eu tô assim. Eu quero mostrar pra vocês. Peraí que eu vou virar a câmera pra mostrar a minha botinha. Essa é a minha botinha de festa de laço. Pra dançar. E ela tá suja, assim. Porque eu não vou limpar com a bota suja de novo. Ai, Jesus. Olha. E eu... Tá com flash. Tem que tirar o flash. E essa sou eu. Olha, os brincos dos anéis. Com esse cabelo, assim, bem alto. Amo. Tô pronta. Ah, depois eu mostro mais pra vocês. Oi, gente. Já são sete e pouca da manhã. E agora eu estou indo pra casa. Quer dizer, literalmente... Oi, gente. Apareci aqui, né? Desde a última vez que eu falei com vocês. Foi eu tava chegando... De Pindobas. Sim, foi sim. Então, eu agora... Aí eu cheguei, eu perdi o sono. Fiquei vendo TV. Aí acabei dormindo, acordei, tomei banho. Lavei o cabelo. E... Comecei a arrumar minhas coisas. E amanhã vai começar o meu primeiro dia na academia. Pois sim. Agora eu vou ser uma pessoa fitness. Só que não. Já deixei bem claro. Nem pensar em tirar minha comida. Não quero ombros largos. E... Meu pai cantando. Olha, gente. Eu tô editando. E eu tô usando o meu computadorzinho pequenininho. Eu tô aqui na cozinha que eu tava comendo. E meu netzinho. Eu não gosto muito de trabalhar nele. Mas tô me virando bem. Isso. Então, gente. Eu tô gravando. Eu tô editando o vídeo. Tô cansada pra cacete. Ainda tenho que arrumar minha bolsa. Minha bolsa fitness. E eu tenho look. Eu tenho vídeo de comprinhas também pra fazer pra vocês das roupas fitness. Entre muitas outras coisas. Make fit. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal. E vamos ver como vai ficar essa proposta de um vlog por semana. E vamos ver como vai ficar.